Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, meu povo e minha pova. A paz do Senhor a todos. Está começando mais um dia e que bom que você está aqui para se alimentar da poderosa, da santa e gloriosa Palavra de Deus. Já deixa seu gostei, já faça aquele compartilhamento do céu e se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma mensagem do dia. Mas deixa seu gostei mesmo e faça realmente um compartilhamento do céu para alguém. Às vezes a gente compartilha tantas coisas que não edifica, né? Então compartilha a Palavra de Deus que ela é viva, ela é eficaz, ela edifica a vida das pessoas. Vamos para a Palavra de Deus? Romanos capítulo 12, verso de número 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Há dois extremos perigosos na concepção da nossa autoimagem. Um é pensarmos que somos inferiores ao que realmente somos. Infelizmente, há muitos que ainda não descobriram o seu real valor em Deus e vivem complexados e tristes. O outro extremo é supervalorizarmos o conceito que temos de nós mesmos, julgando que somos melhores do que na verdade somos. Diria que neste último quadro estamos a maior parte de nós. Nos julgamos melhores que os outros e por isso, com frequência, falamos demais. Temos sempre a razão, as melhores desculpas e o melhor argumento. Compramos demais, comemos demais, precisamos demais, divertimos demais, só porque merecemos. A palavra de Deus nos ensina que em Cristo somos novas criaturas, diferentes do padrão deste mundo. Podemos ter um espírito humilde e equilibrado, reconhecendo a nossa importância por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Que nós devemos orar e pedir a Deus, isso é um fato. Devemos sempre orar e pedir a Deus, para que Deus nos ajude a ter o conceito certo de nós mesmos. Que nós temos sido egoístas ou pretenciosos e que nós venhamos pedindo a Deus que nos perdoe e nos ajude a ser humildes e altruístas. Observe a sua volta, quantas pessoas preciosas tem. Demonstre com algum gesto ou palavra o valor dessas pessoas, dos outros. Se importe, alimente alguém, visite, presenteie, seja gentil, converse com alguém. Que nós venhamos ter humildade e sermos altruístas. Amém? Essa é a mensagem do dia, para mim e para você. Que Deus abençoe. Fique na paz. Fique na paz.